Cara, que história é essa aí que o blusão se encontrou com a tigresa? Finalmente Covid-3? Ele tava zoando lá, falando que ia fazer o anticristo com ela. Meu Deus do céu, cara. Jesus amado, velho. Isso aí é só o que pode mostrar na Twitch. Tem o que não pode, cara. É, tem o que realmente... Que é isso, meus amores? Qual a felicidade do blusão de que... Ele vai fazer um sesto. Que é isso, meus amores? O blusão é o taco, sabia? É? Pra vocês, que hoje eu vim a conhecer o blusão pessoalmente. Vamos criar o anticristo. Pra vocês aí, pra me perguntar. Nêêê, vai conhecer o blusão quando? É, pra vocês. Gente boa pra caramba, meu irmão. Ô, eles acidentam o quê, rapaz? Negócio de igreja livre. Ah, ué. Prazer enorme estar conhecendo. Prazer enorme. O blusão pra exaltar uma mulher até diminuir outra, né? Já me convidou até pra morar aqui. Pô, Francisco, quando tu vem aqui em casa a gente tem que gravar num vídeo assim. Não, e o blusão falando que a tigreza VIP é gente boa e eu acredito. Inclusive, ela é inscrita no canal de corte. Ela é inscrita no canal de corte. É, e teve... Teve uma vez, acho que 2018, eu fiz um vídeo sobre ela. E ela fez uns quatro vídeos no canal dela sobre mim. Tá falando bem? Hã? Falando muito agradecida porque eu fiz um vídeo. Pô, que fofa, velho. É, velho. Tô muito fofa, velho. Um abraço aí pra tigreza VIP. Tigreza VIP é raiz, não é dessas aí de MC Pipoquinha e tal. Ela vive e não canta. É diferente. E aí, pessoal. Tô com a conclusão aqui, ó. A gente tá indo no mercado. Já me chamou pra morar com ele mesmo, entendeu? E lá a geladeira dele tá vazia. Então eu falei, ó, você quer morar? Quer que eu moro com você? Então vamos no mercado. Preciso fazer uma compra, né? Vamos fazer uma compra. Vou morar com você e vou passar fome? Mulher gostosa, tem que comer coisa gostosa. Aí sim, hein? Agora adivinha quem tá filmando. O marido dela. O marido dela. Pô, mas isso deixa tudo em família, velho. Contra mim? Que filhos dela. O que filhos dela? Olha que fofo, eles andando de mão dada. Hum, hum. Tem que machucar ela não. Depois eu vou bloquear as porra doidas. Gente, aí lascou. É, tá ligado. Só começaram a filmar eles indo no mercado, tá ligado? Nem pra fazer um vídeo decente deles comprando as coisas no mercado, né? E editar certinho e tal. Vai, ó, vocês estão... Tá ali, ó. Um minuto pra chegar no mercado. Vamos gravar um vídeo aqui. Não, só o fato deles dois estarem juntos já é entretenimento. Obrigado. Foi uma tentativa de filmar o peito? É isso? Mano, como é que pode? O marido dela grava vídeo com essa mulher aqui há anos, há uns cinco anos. E o cara não consegue estabilizar uma câmera aqui, velho, pra filmar direito. Beijo. Vou contar um monte de coisa gostosa agora. Cara, mas sério... É muito sem carisma, né, velho? Não a... Sei lá, não a... A tigresa, mas eu digo, tipo... Olha o encontro, tá ligado, velho? Não é aquele tipo de sensação que te falam... Nossa, que crossover. É tipo, pô, não precisar não. Mano, ela falou que ela... Ela falou que ela tem vergonha. Tem vergonha. Ela tem vergonha de rebolar. Mano, ela fazia vídeo de protesto. Tipo, tava tendo enchente, ela ficava pelada no protesto, velho. E ela tem vergonha de rebolar no sinal. Teve uma preparação, né? Tinha uma razão, né? Tinha um motivo, né? Tinha a causa. É pelo um bem maior. Aê! Vai, mulher! Esse blusão me mata de vergonha. Jesus amado, blusão é muito escrochido. Que isso, velho? A mulher que é grande, tu? É que não está... Ai, deixa eu ver os comentários disso aqui. Ai, que medo de achar meu pai nos comentários. Meu Deus, minha academia lá atrás. Eu tenho vergonha. Essa foi a mais, pois então, né? Olha a legenda do vídeo. Deixa eu ver a legenda aqui. Eu queria dar grande, mas ele só me dá coisa pequena. Ih, você está louco, minha mulher. Bota no seco aí, rapaz. Não, não. Aquele pequeno seco não se engorda. Meu Deus do céu. Aí daqui a pouco vai ficar uma baleia gigante como isso aqui. Você não cozinha para mim. Esse aqui é mais fácil, eu tenho penície de cozinhar também. Mas você falou... Você quer que eu corte um pedaço aqui, corte um pai aqui, mete no leito pão e já era. Não, você falou para mim que está fazendo regime. Você fala que essa aqui é mais barata. Leva essa aqui que não engorda. Essa aqui de menos caloria. Olha, isso aí é pesado para carregar. É ruim para carregar. Tortura, né? Vai ter que pagar rupto. Vai ter que pagar taxa. Vai ter que pagar prete. Isso aqui, olha. Não, leva isso aqui, olha. É mais barato. Você economiza no bolso. E dá para comprar mais coisa. Para e peça. Mas assim que dá para... Então o que é isso aqui? É propaganda? O que é isso aqui? A Seara está patrocinando os dois? Não, daqui a pouco vai parecer que está grávida a mulher. Você é doida. Não, o negócio é regime. Lembra que a gente prometeu que a gente ia entrar na academia, que a gente ia malhar, que a gente ia ficar com saragão, na vida. Você é louco. Ai, ai, como eu tenho blusão, cara. Achando que é aquelas propagandas do governo, assim, para estimular as pessoas a ter uma alimentação saudável, tá ligado? Pô, e tem mais, cara. E tem mais. Não, blusão. É barato isso aqui, olha. Que barato. Doze real. Que, mano, é barato. O negócio é... Não, não. O que? Não, leva dó ali, cara. Aqui, olha. Dois real. Três. Olha lá, rebola aí, olha. Meu Deus do céu, cara. Nossa, ela é com vergonha, cara. Mano, olha isso, cara. Olha aí, olha. 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 Deu uma sugestão aqui no chat, olha. Te pago cem reais para não passar mais isso. A gente vai ver blusão e tigreza até alguém enviar cem reais aí no pico. O que é isso? O que é isso? Olha lá. É só bombar o TikTok, mulher. Mano, para chegar ao ponto da tigreza VIP ficar com vergonha, cara. Exatamente, velho. Exatamente, velho. O que é que acontece aqui? Vai se fuder, pô. Meu Deus. Mais uma vez o marido dela filmando. Tem uma rainha, uma deusa dessa, uma tigreza VIP no teu colo. Não é para quem quer, não. É para quem pode. Estou tirando onda. Estou tirando onda. Estou tirando onda. Um sonho realizado, moleque. Te amo, mulher. Oh, blusão. Oh, delícia. Até mais, viu, pessoal. Isso tem um jeito. Para aí, blusão. O pessoal aí vai deixar nos comentários. Quero saber o que ele vai deixar nos comentários aí, hein? Vou ficar tudo com velho, blusão. Escreva no colinho do blu. Mas esse é o pior vídeo que eu vi na minha vida. Oh, tu está ligado que, tipo, o marido dela pagou ainda o almoço do blusão, velho. Acho que foi por isso que ele quis ir. Chame o Winchester só para eles não salvar. Imagina o cara que grava isso. É o marido dela. Ai, ai. Deus tenha piedade de nós. Pois é, cara. Ó. 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 Obrigado.